Estou de cabeça, enxaqueca, não importa o que for, tudo incomoda, ainda mais esse calor. Então a gente quer ajudar você a conseguir, sim, se livrar desses problemas com o neurocirurgião Gilberto Nakagawa. Fique à vontade para fazer sua pergunta, mas algo que faz sempre bem e é delicioso esse toque que só vai dar para você. Faz bem porque a gente cuida da alimentação, cuidando da saúde também. Por isso você não pode deixar faltar no seu dia a dia leite e derivados. A gente sempre fala da Cooper, que tem os melhores produtos para você, para a sua família, leite pasteurizado, iogurte natural, queijo, requeijão, manteiga. É tanta coisa gostosa, com tanta qualidade e a Cooper está sempre facilitando a sua vida. Você pode receber tudo na porta da sua casa, é o serviço domiciliar Cooper, é facinho fazer o seu pedido. Está aí na sua tela, 12-21-39-2230, você faz seu cadastro, paga a conta no quinto dia útil do mês seguinte, não precisa sair de casa, produtos frescos na porta da sua casa, sem dor de cabeça, 21-39-2230. É o serviço domiciliar Cooper, tudo de bom, né Luquinha? Pois é, Sol, realmente a gente sabe que a Cooper e todos os produtos fazem muito bem, mas tem pessoas que tomam e comem outros produtos que sentem muita dor de cabeça. Que nem essa querida, como eu comentei em outro bloco, ela estava falando, doutor, olha só, gostaria de saber sobre dor de cabeça, que sempre que ela consome chocolate, piora mais ainda, quer saber se tem alguma coisa a ver ou não. Qual é a enxaqueca? A gente também tem um caso aqui, pode vir até mais perto de mim aqui, doutor, por favor. O café também, para muitas pessoas também faz mal, né, assim, de dar dor de cabeça. É comprovado isso ou é impressão que a gente tem? É o que a gente sabe a princípio que alguns tipos de alimentos, principalmente na fase de criança, você pode apresentar dor de cabeça por excesso de conservantes ou corantes, entendeu? Quando você apresenta. Então, o chocolate, por exemplo, é um desses alimentos. Você tem uma quantidade de conservantes eventualmente maior, que pode ocasionar, assim como alguns tipos de alimentos muito condimentados, por exemplo, queijos amarelos em excesso, tá certo? Se você consumir. Isso você pode apresentar dor de cabeça em relação a isso. E essa dor de cabeça é pelo alimento imediato? Tipo, eu comi agora, depois de quanto tempo? Só para a pessoa ir em casa, começar a perceber mesmo, né, Sol? Exatamente. Pode ser imediato ou pode demorar um certo tempo ao longo do dia. Mas não vai ter isso no dia seguinte, por exemplo, isso não vai acontecer. Ah, então é para a pessoa, você que está em casa, ah, eu comi um chocolate depois do almoço, por exemplo. Só percebe aquela dor de cabeça? Então, evita. A melhor coisa é evitar mesmo, né? Exatamente. Nossa, o Face está lotado de dor de cabeça aqui, viu, doutor? Está cheio de gente. Ó, a gente só não pode dar o contato do doutor, senão quem vai ter dor de cabeça é ele com CRM, né? Mas você espelha para a gente? A Daniela é um toque bem legal para essa época do ano. A Daniela, a PUC, ela disse que tomei tanto sol ontem que estou com um enxaqueco horrível. O excesso de sol é um alerta para quem vai tomar sol agora no final de ano. O excesso de sol pode provocar, doutor? É, o sol em excesso, além de todos os malefícios que você tem com relação à pele, etc., né? Você pode ter, sim, uma piora de dor de cabeça, principalmente em decorrência da vasodilatação que o calor ocasiona. O calor excessivo, a princípio, faz com que você tenha uma queda de pressão. O seu cérebro, a princípio, o seu encéfalo, reage tentando aumentar o fluxo sanguíneo pela queda pressórica e esta dilatação ocasiona uma dor de cabeça. Em geral, a explicação mais plausível é essa. Vamos entender e visualizar, então, como é que a enxaqueca acontece dentro da gente? Vamos lá, doutor, por favor, vamos explicar. Pode falar, querido. É, aqui ele está mostrando, na verdade, um núcleo, a princípio, que pode ser um núcleo ativado durante a crise de dor de cabeça. Aqui os vasos cerebrais, mostrando, basicamente, que eles podem, a vasodilatação deles, a princípio, ou a perda de regulação que ocasiona a dor de cabeça, que está sendo demonstrada aí na ilustração. Perfeito, doutor. Então, você pode fazer a sua pergunta e continuar participando, que a gente vai tirar a sua dúvida. A gente abriu o programa dando uma puxada de orelha, né? Está chegando o final de ano, ceia de Natal, ceia de Ano Novo, Réveillon, enfim. E aí tem gente que chuta o pau da barraca e não modera na bebida. De que forma a bebida pode desencadear uma dor de cabeça na pessoa, doutor? A bebida alcoólica, em geral, ela tem um componente de vasodilatação também, tá certo? Você vasodilata os vasos do cérebro, principalmente vases da base de crânio, que ocasionam mais dor. E essa vasodilatação, em particular, ela pode ocasionar essa dor de cabeça mais intensa, pulsátil, etc., que podem persistir por um tempo maior. Existem até pessoas que têm dor de cabeça com determinados tipos de bebida, tipo fermentados, vinhos, e com destilados não apresentam. Isso é da sensibilidade de cada pessoa. Então, alguns falam até em alguns tipos de uva, eu tenho dor de cabeça com determinados tipos de vinho, outros eu não tenho. Isso é real, é verdade. Dependendo do conteúdo do vinho, a princípio você pode apresentar mais ou menos dor de cabeça, mas isso é uma característica individual de cada um. Ok. Muita gente em casa pedindo para o senhor repetir, daqui a pouquinho a gente faz isso, a informação de como ela, como a pessoa, consegue identificar se ela tem uma dor de cabeça ou se ela já começou a sofrer de enxaqueca, Luquinha. Perfeito. Mas se o seu problema não é a dor de cabeça, mas você sofre porque está perdendo os dentes, quais são as causas e o que você pode fazer, a gente aprende agora com o Dr. Sorriso. Boa tarde, Sonange. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. A pessoa que não quis se identificar, uma mulher, ela caiu, bateu a boca e perdeu o dente da frente. O que a odontologia pode oferecer para reabilitar a perda do dente da frente? Vou mostrar agora as condições técnicas para reabilitar a perda de um dente através da técnica da colocação de implantes. Observe que você tem os dentes naturais vizinhos e na região onde você perdeu o dente, você não tem o dente, nós vamos colocar primeiro o implante, que é esse parafuso. O seu organismo não vai rejeitar esse material. Podemos fazer essa ativação imediatamente ou aguardar cerca de três meses a seis meses para poder fazer a ativação desse implante. Aqui um vídeo esquemático onde mostra como é colocado cirurgicamente o implante na região onde está faltando o dente e após um período que pode ser de três meses a seis meses para haver a osteointegração, é feita a prótese que vai substituir aquele elemento dentário faltante. Podemos também fazer um provisório no elemento dentário faltante na carga imediata. O que significa isso? Você pode colocar uma prótese sobre esse implante imediatamente após a cirurgia, em até 72 horas. Dependendo da situação clínica, vai haver indicação para qualquer uma das técnicas. Aqui é um caso clínico, o paciente tinha problemas relacionados aos dentes vizinhos, onde vão ser feitos facetas, e essa peça em branco é o implante que foi colocado. Sobre o implante é colocada uma peça intermediária para fazer a substituição do elemento dentário faltante. Esse é o caso clínico finalizado, foi colocada a prótese no local onde estava faltando o implante, e aquele espaço negro que havia, foi feita uma prótese que pudesse reparar esteticamente essa situação, dando um aspecto estético e funcional agradável, quando a pessoa sorri. Você viu que a técnica para a reabilitação com a colocação de implantes e, posteriormente, prótese sobre esse implante, não é tão complicada. Então não fique desesperada caso você sofra um acidente ou sofrer um acidente e perder um dente. Se você tem alguma dúvida ou quer participar, mande a sua pergunta para nós, através dos nossos telefones, nosso WhatsApp ou ainda pelas nossas redes sociais. Tenha uma boa tarde, saúde e paz para todos. E os contatos do Ortovip você encontra no site ortovip.com.br. Bom, o Facebook manda um alerta de segurança. Solange, olha a quantidade de pessoas. Após 6 milhões e 800 mil usuários terem dados vazados. E esse novo vazamento só reacende aquela questão da proteção de dados pessoais na rede social. Por causa do erro, cerca de 1.500 programas receberam indevidamente as imagens não publicadas. Olha que perigo, Solange. A gente fez um programa recentemente sobre redes sociais. Presta atenção no que você está publicando, né? Aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga. E até o que você tem dentro do seu celular. Querendo ou não, o aplicativo tem acesso e acaba publicando sem você querer. Bom, o Sufíça Brasileiro passou um sufoco. Mas um sufoco na praia em Portugal, Solange, onde eu mostro as imagens. E eu fiquei sem ar só de assistir. Olha o tamanho dessa onda, Jesus amado. E ele estava lá no meio, tadinho do homem, gente. Depois a gente conta pra você. Mas olha que Feliz Natal bem animado, Solange. Esse foi. Feliz Natal! Um beijo! Um beijo!